Agora eu estou dando o começo a minha sobrevivência de 100 dias nesse jogo E vibravo Meu primeiro zumbi de creio eu Muitos que virão Que isso mano, já tá vivo Apertando aquele botão, eu acho que eu já consigo começar o Wii É isso mesmo Cara, tem muito tempo quando eu jogo esse jogo O zumbi é forte, cara Não morre Agora morreu Ah, é porque ele tava com a mão Caraca Ele tava defendendo o rosto com a mão Por isso que não tava dando dano, mano Primeiro dia, agora faltam 99 Eu vou comprar essa skill pra andar mais rápido Cara, eu não sei o que essa banana faz, mas ela é mil dólares Nossa, é muito caro Eu vou comprar essa arma aqui, cara Segundo dia Eu já quero testar minha arma nova Agora são dois Caraca, que isso? Que isso ali, mano O zumbi voa dois metros de distância Mil vezes melhor do que o revólver O problema, cara, é que com a dois eu não me sinto Ricky Grinds, cara Caraca Forte, forte demais Só, eles colocam a mão na frente quando eles começam a tomar HS, tá vendo? Coloca a mão na frente, vai Peneirado Dessa vez deu 264 Vou comprar esse Speed Training Bora logo pro terceiro dia Cara, por enquanto eu tô achando bem fácil Mas ainda é o terceiro dia, né? Obviamente E ainda faltam 97 dias Então não me surpreende Se tá sendo fácil até agora Agora eu já peguei a técnica Você tem que matar antes deles levantarem a mão Porque senão eles começam a proteger a cabeça E o próprio Daryl do The Walking Dead, cara Personagem que nunca morre e mata todo mundo Tá, eu vou juntar meu dinheiro pra comprar algo melhor Quarto dia Peneirar eles antes de botar a mão no rosto Ih, agora começa a vir zumbi com capacete, mano Ah, apareceu só um Tranquilo Fácil, pô Que isso? Eu vou comprar um arco Sem muitos motivos lógicos Sei lá, eu só queria o arco Agora bora ver Será que ele é bom? Cara, assim Ele não é bom Que isso, mano? Quatro tiros na cabeça pra matar, mano Tá sorrível Ó, última wave Caraca, agora tá vindo um monte Zumbi com capacete Trombadinha de São Paulo Olha isso, mano Os zumbis agora estão começando a vir mais fortes, né Olha a pose do cara, filhão Perigoso Eu não sei por que eu ainda tô usando o arco Já falei que esse troço é um lixo Ah, é Era que eu lembrei, eu tô com a 12 Olha a praticidade, olha Isso sim que é praticidade Ok, décimo segundo dia Opa Caraca Agora vem cachorro Agora vem vira-lata Zumbi correndo Zumbi que vomita Todo tipo de zumbi que você pode imaginar, meu Mas enfim, eles tão fortes Eu também tô É, ó Ó Ó Ó Caraca, mano O cachorro não desiste, mano Agora morreu Cara, aquele zumbi ali é muito creepy, mano Sei lá Ele anda devagar demais, mano Tenho medo se um dia ele conseguir encostar em mim, entende Ele anda muito devagar, cara Do tipo Se eu encostar em você, vai ser hitkill, tá ligado? Dá uma olhada na minha Thompson Full pick blinders Última wave Penerar eles Hum, cachorro vira-lata Cara, eu quero ver quando esses cachorros vir na quantidade, mano Mas correr do nada, mano Que isso Olha lá atrás, mano Cara, com medo dele Com medo Sei que assim, quando ele conseguir encostar em mim, cara Não vai ser pra brincadeira, cara Tá ligado Rápido Aqui Vou testar esse coquetel molotov aqui Vou dar uma olhada como é que eu uso Droga, viajei Que isso, mano Caraca, não sei se isso ajuda muito, mano Porque agora os cachorros vão vindo pegando fogo Tem de sangue que ficou no chão, mano Creepy, creepy Aproveitar e atacar um coquetel molotov Ah, eles tem que vir Nossa, mano Eles tem que pisar literalmente em cima Tá, ele é forte, mas não mais forte que a 612 Pode vir zumbi Trombadinha de São Paulo Pode vir zumbi toanado Morre tudo, mano Passar um Agora eles tem vira-lata Eu também tenho vira-lata Tem, cachorro? Cara, o complicado agora É se os zumbis com escudo, tá ligado? Eles protegem os zumbis que estão atrás Aí tem que chutar ele pra derrubar, cara Pô, é complicado E o ruim que não deu pra correr muito Tem que avançar mais Porque senão eu vou bater na parede lá atrás Começar a dar um dano estilo de sniper Caraca O cachorro voou, mano Cara, esse blindado aí também é complicado, mano Ele só morre só pra sniper É mais fácil matar blindado com machado Do que com uma arma normal Pô, o cachorro me atrapalhou agora, mano O cachorro é útil derrubando o cara do escudo, tá ligado? Esse sniper é muito forte Esse blindado aí tem nem comentários, né, mano? Roubadão, mano Roubadão Carrega minhas armas Já vou dar um start Olha a galinha, mano Pô, o cachorro Derruba o cara do escudo, né, meu amigo? Cara, é engraçado que ele parece um pug gigante, tá ligado? Com certeza É uma raça de cachorro bem específica que eu não conheço, mano Derrubar eles na bicuda Ele só foi esperar que o cachorro faça tudo sozinho também, né, mano? Ah, ainda tem mais uma oi Caraca Olha o tanto que tem, mano Granada resolve essa situação fácil, fácil Pra machadinha, ó Assim, eu sou muito burro Dava pra colocar armadilha Eu não vou dizer que eu não sabia disso Eu sabia Mas eu não sabia que ela ficava pra sempre, tá ligado? Pra mim, ela sumia quando terminava a wave Mas não, ela fica pra sempre Agora eu coloquei um monte delas E, pô, tá ajudando muito Porque agora, sério Agora tá bem complicado E eu não sei se eu vou conseguir sobreviver 100 dias Eu vou ir um cadinho mais pra frente Pra ganhar espaço Porque tá vindo muito zumbi, cara Muito zumbi mesmo A estratégia é a seguinte Eu gasto munição toda de uma Eu já troco pra outra E vou sentando bala nos zumbis, mano O ruim é esses zumbis, cara Com escudo Sem tirar que agora tem wave pra caramba Parece uns sete waves Cara, agora eu não tô nem narrando muito Porque, sério Medo de morrer, amigos Medo O que meu dinheiro tá indo todo pra trap, mano Tá indo todo pra armadilha Esse cachorro agora também não serve mais pra nada Ó as armadilhas entrando em ação Que mão na roda Que beleza Última wave, cara Normalmente a última wave é bem complicada Porque vem o dobro da penúltima E eles vêm mais organizados O zumbi com escudo vem na frente Cara, vocês vão ver Só, tá vendo? Os zumbis com escudo na frente Eu não consigo bater nos de trás, mano Beleza As armadilhinhas Nossa, mano, olha isso As armadilhas não dá conta, mano É muito zumbi Caraca, mano Não para de vir já Achei que tava acabando já Vou usar o drone Com medo de morrer Aí, foi Pô, mas eu tive que usar o drone, né, mano É, vou lá finalizar os últimos Dia 54 Se liga, eu fiz um samurai Cara, eu já não tenho mais sanidade, né A verdade é essa Tão de armadilha que tem Nada melhor que um samurai com uma minigun Não Essas armas novas que eu comprei Estão ajudando muito Tá ligado? Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha pra bicura É pra isso colocar essa parada aqui, mano Sem morrer A meta desse jogo Não é nem atirar na cabeça, mano É atirar na perna Porque depois eles caem no chão, tá ligado? Aí você só vem chutando eles Isso que é metagame, porra Vou colocar mais duas armadilhas aqui Ó Caiu na armadilha Trouxa A melhor coisa que eu fiz Foi comprar essa arma Porque ela tem penetração, tá ligado? Então, tipo, fica bem mais fácil De matar os blindados agora Tirar só no pé Ó Só no pezinho Só no pezinho Cara, essa parte é muito satisfatória Que você matou os zumbis Aí é só sair varrendo, tá ligado? O que eu faço? Primeiro eu vou com a minigun Depois eu passo pra essa arma aqui Que eu tenho mais mobilidade Aí eu recarrego com ela Até chegar nas armadilhas, tá ligado? Porque senão eu não tenho mobilidade Aí quando eu chego em cima das armadilhas Eu troco pra minigun Aí eu recarrego em cima dela Em cima das armadilhas, no caso Olha o tanto de corpo de zumbi que tem Dia 76 Cara, finalmente Tá quase acabando Aliás, o que eu comecei a fazer agora Às vezes eu vou colocar as minhas armadilhas separadas Igual eu tava colocando antes A minha ideia é colocar todas elas juntas, tá ligado? Ah, e aliás, agora eu tenho um tigre Tipo, a minha ideia É colocar as armadilhas todas juntinhas Colocar mais um desse aqui Colocar algum desses aqui no canto Mas ainda faltam 25 dias Fico pensando o que eu posso fazer nesses próximos dias Que isso, mano? Cara, essa roupa também é muito forte O ruim é que ela deixa o personagem muito lento, tá ligado? Depois de tanto tempo Eu não acredito que é o último dia, cara Vocês estão vendo o que é isso? Pela observação, sim É uma colher de ouro Mas também é o item mais caro desse jogo Gostando 38 mil E assim, não é nem tão forte, tá ligado? Mas enfim, é questão de status Tá tudo cheio de armadilha A ponto que eu parei de colocar Porque começou a atrapalhar, cara Os zumbis começaram a demorar muito pra vir E eles ficavam caindo lá atrás Também coloquei uma metralhadora pra me ajudar E aliás, ela é muito forte E essa roupa que eu tô usando Não é a roupa mais cara do jogo Mas ela deixa o boneco muito rápido, tá ligado? E tipo, isso ajuda muito Ainda mais que não tem como Os zumbis me pegarem Aqui onde eu tô Então, exatamente Eu virei um deus Cara, eu nem acredito Centésimo dia, mano Tudo lagado Porque tá lotado de zumbi Mas eu consegui Eu nem acredito, cara Eu consegui Sério, teve horas que eu achei que não ia dar Mas eu consegui Ah, é Nada melhor que terminar Com uma colher de ouro, não Só tem que tomar cuidado Porque se eu tomar um tapa Com essa roupa eu morro, mano Enfim, é isso Quem gostou do vídeo Se puder avaliar É isso Beijos Bye